Eyy My nigga is beatin' nervoso Got me feeling like some Tom and Jerry and shit Like ayy, I don't know man Mas um marmadido, mas in a sink Goddamn Thomas Ela quer dar-me à rata Só que enamora com um tal de Jerry Ana me chama de gato, só she got me feeling like Thomas Eu nem periço esse nigga então bem mais provável que um gajo ele coma É bom fechar a boca, não é por andar contra duas bratas que falam a doa No espigo Quando eu quero eu só sobro a pito Faço o que mando me lembra de Tito Quer namorar mas não aceito, só fico Cês sabem que eu sou uma tchangana Não podem tentar me abusar na cidade Nem que mamarem, continuo o dono da porra Todas é só na liberdade Cama relaxa um coche, não me vê de sneaker hoje, amanhã tenho Porsche Já mostrei que sou capaz até que faço graduados me chamarem de boss Pintos não cantam na minha orelha Sei que sou gostoso mas não tem boa voz Quase me confundem com Cristo tanto cor nos dizem Ele está no meio de nós Eeeeeee A bunda me lembra design eu sei Porque é que me pede pra tocar guitarra Mesmo sendo a corda me chama de Carlos Olha meu dripper designer tenho pinta preto e branco mas são vacas não é panda Sendo condamo na mesma roda mas lhe fura o pneu já na hora da janta Drip eu não compro na loja me chega direto na porta com brinde e ainda cai cheque Fashion mas não sou modelo sou rap Fala bem porque eu sou neto de regulo Fala bem porque eu sou neto do regulo Niggas me escutam e dizem não regulo Kiba The Seven mais quente do século Eeeeeee Eu to no Suiça Movie Alguém me diga bem bem onde é que ta essa camera Eu to no fone com a Pamela Ela é quem vir pro meu place leguiri Toma Ju Toma Ju Toma Jadiri Ela ta aqui ainda diz que ta viri Pachete não bazo mas pasto já sabe Já não sou velha sou goto na city Ratas não sigo o meu nome não é Thomas Tais fulho de bradas mas não comas Tô fulho de bangers e tu só tomas Todo teu taco é mil quantos somas Todo teu taco são zero sem comas Todas meus niggas tão sigo fulcomas Todas meus james são galos full bombas EEEE JO Vivo da TARREADY Vivo da TARREADY Vivo da TARREADY Delevé Eu to cansado dessa cena Quem me tá com o bro que me tá com toda hora Aaaaaah Mete corno mete chifre Só falta papo para boy dormir Só ligo quando boy for a dormir Essa tua pita é da beira Essa tua pita só fala Eu só lhe digo na cala Boy de la vega sumiste Boy de la vega wakala Tchanfu a mabuna sou Kisana Um gajo sou panda só usa designer Não saio da trap não sou Wilma Jusina Goloseimas na feijoada Boy de la vega acompanha mulata Até já pensam que eu sou maulana Tô a varilarda da olapa Pego bazookas minha pita é Shigaza Ela não sabe que eu sou skotana Rest in peace Tony Django não tô na raza Baileima fom conta na bolada Eu não falho só me chamam de Thomas Eu escrevo no mic puto traz lona Pego tchobobas logo de michosa Full de argolas tipo sou Jordan Fim da vega Devega Fim da vega